Um crescimento muito especial do Guaraná Antártica e do Guaraná Baré, está aí no seu vídeo, que são distribuídos no Acre pela AcreBier, distribuidora Ambev. Baré, o sabor da Amazônia, distribuído pela AcreBier. Vamos falar de um tema muito interessante. Nesta quinta-feira, Rio Branco promove a capital e o Brasil inteiro um dos maiores movimentos da sociedade civil organizada e das igrejas evangélicas. Trata-se da Marcha para Jesus, na sua versão 2011. A Marcha para Jesus tem levado às ruas da cidade em média de 30, 40, até 50 mil pessoas. O objetivo, o pastor Celso Costa, da Igreja Batista do Bosque, e um dos organizadores do evento, vai nos falar no programa desta noite. Boa noite, pastor. Boa noite, Alain. Tudo bem, pastor? Tudo certo, graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista, viu? É um prazer meu de voltar aqui mais uma vez, que não é fácil. Pastor, o senhor recentemente esteve rodando o Brasil inteiro com uma das maiores lideranças do cristianismo mundial, o pastor César Castelhanos. Como é que foi essa experiência? Rapaz, essa foi a melhor experiência da minha vida, né? Eu digo que isso aí foi Deus querendo me abençoar, querendo me honrar. É só Deus mesmo. Porque a gente esteve em vários lugares aí nesse país, vários estados, né? Reunido com muitos pastores. E aquela, eu diria, com aquela missão especial, acompanhar o pastor César, que também já já não é fácil, né? Mas Deus nos escolheu. E eu estou feliz com isso. Pra mim foi uma experiência muito boa. Levei a equipe toda de música, né? Nós estivemos juntos. Estivemos em Manaus. Do Ministério Exaltar, hein? É, do Ministério... Agora não é mais, é, pastor. Marcados pelo Sangue. Marcados pelo Sangue. Agora é o novo nome, inclusive, do CD, né? É, verdade. Vamos falar disso, do CD do Ministério Marcados pelo Sangue, inclusive, durante esse nosso bate-papo. Pastor, nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, é a Marcha para Jesus. Qual é o grande objetivo dessa mobilização, pastor? Então, a gente entende que a Marcha para Jesus, ela é algo espiritual, né? Porque a gente sabe que tudo se move no reino espiritual. Todo mundo crê nisso, a gente não tem dificuldade de crer nessa situação. Então, pra nós é mais uma conquista. Eu creio que a Marcha para Jesus é um momento que a igreja se posiciona, que a igreja, ela responde ao chamado de Deus como corpo, não como uma denominação, mas como corpo. Toda a igreja, todo o corpo de Jesus reunidos no mesmo lugar, marchando nessa cidade, caminhando nessa cidade e dizendo, Jesus, isso pode tomar conta de tudo. Eu penso que é mais ou menos assim. Pastor, a Marcha, ela tem um objetivo também bíblico? Porque nós vemos em algumas passagens bíblicas, como na queda de Jericó, quando Josué lidera o povo hebreu e marcha sete vezes ao redor das muralhas de Jericó, que havia um objetivo não só de exército, um objetivo bélico, mas um objetivo espiritual por trás daquilo. A Marcha tem também esse objetivo, pastor? Com certeza, nós entendemos que, nós sempre chamamos Jesus como nosso general, nós somos soldados do exército de Deus. Então, creio que quando a igreja se reúne, é o grande exército de Deus reunido e o nosso grande general está na frente. Ele está comandando a marcha, ele está na frente, dizendo, vamos avançar. Eu até queria dizer isso. A minha opinião é, Deus está em guerra. Todas as vezes que o povo se reúne e que Deus manda marchar, porque Deus está em guerra. E quando Deus está em guerra, então a vitória é certa, com certeza. Então, quando Deus entra em guerra, ele chama o povo, vamos para a guerra. Vamos para a guerra por quê? Na guerra contra a corrupção, na guerra contra a violência, na guerra contra as drogas, na guerra contra tudo que é contra a família, contra tudo que é contra a felicidade, a paz, a alegria. Então, pense que é Deus que está em guerra e ele nos convoca para essa guerra. Pastor, todas as denominações evangélicas estarão presentes na marcha? Eu creio que essa é a maior concentração, sabe, Elão? Penso que dessa vez, por incrível que pareça, todo mundo vai estar junto. Eu acho que todas as denominações vão estar juntas nessa marcha, porque a gente só ouve falar todas as igrejas, todas as batistas, todas as assembleias, todas as quadrangular, todas as presbiterianas, todas as outras igrejas com nome que a gente quase não lembra, porque tem muito, metodista Wesleyana, e são muitas igrejas, Universal, essas mais conhecidas que estão mais na televisão, acho que está todo mundo dessa vez. Todo mundo reunido? Acho que todos. Pastor, qual é o trajeto da marcha? Ela terá uma reunião ali na gameleira e cumpre um trajeto, qual será esse trajeto? Então, é aquele trajeto tradicional, vamos dizer que é o tradicional. Você sai da gameleira, a gente vai até a frente da recall, o veículo, ali, depois você corta pela ponte nova, que agora é velha, você corta a ponte nova, que é velha, e a gente vem direto ali e corta pelo canal, sobe direto, sai aqui pelo pronto-socorro, e aí corta para Getúlio Vargas e direto até a frente do palácio. E a reunião na frente do palácio, haverá algum ato profético, alguma palavra? Então, em todos os lugares estratégicos, nós vamos parar com a marcha e fazer a oração, fazer toda a quebra que tem que ser feita, depois a gente vai chegar na frente do palácio, que é aquele momento que você ora pelos poderes, ora pelas autoridades, ora pela nossa administração pública, eu acho que é aquele momento que já é tradicional, né? Então, quando eu digo que Deus está em guerra, é exatamente isso, para que tudo aconteça da forma que Deus deseja que aconteça, que a cidade seja abençoada, que a população seja abençoada. Então, eu penso que é isso. O senhor falou ainda há pouco que a marcha, ela representa também uma atitude, que o senhor, inclusive, usou Deus está em guerra, guerra contra o mal, a violência, a prostituição, as drogas, etc. Recentemente, o Supremo autorizou as passeatas, as marchas da maconha em todo o Brasil. Como é que a igreja se coloca diante disso, pastor? Então, eu diria que a gente se coloca em guerra mesmo, porque nós não podemos avançar, nós não podemos ir para a baixaria, para a confusão, mas nós podemos protestar, né? Eu acho que isso já faz parte da igreja, acho que a gente pode protestar. E uma maneira da gente protestar é estar em oração, para que o coração dessas pessoas mudem, para que essas coisas não prevaleçam jamais, né? Eu vi agora uma palavra do Marcos Feliciano, que ele chegou no plenário, e disse que ele falou assim, ele até mandou, ele tweetou isso, e ele falou assim, você gostaria que os seus filhos fumassem maconha, né? Ele foi muito duro nisso aqui. Quem gostaria que o seu filho fumasse maconha, levanta a mão. E aí todo mundo, ninguém levantou a mão, né? Nessa hora, ninguém quer levantar a mão, né? Então, ele disse, então, é que nem eu, eu também não quero, é por isso que eu sou contra. Então, quando tiver de mão levantada a favor da maconha, eu vou tacar minha mão baixada, né? Então, eu penso que a nossa função como igreja é oração, não é polêmica, não é confusão, não é nada, mas nós só podemos orar, podemos orar, e aqueles que têm voz podem falar, né? Porque nós temos pessoas no meio do evangelho que têm voz, que podem falar, que são autorizados a falar. Então, esses que podem, eu acho que têm que falar, mas a nossa posição é de oração. Até porque ninguém mais sabe do que os líderes, os pastores, as lideranças evangélicas, dos males que as drogas têm causado na destruição de lares, de famílias. As igrejas evangélicas mantêm diversos centros de recuperação de dependentes químicos por conta disso, de ideais como esse que, infelizmente, são defendidos até pelo próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Nossa guerra, você sabe que a nossa guerra, dia e noite, como pastor, como ovelha, como crente, e como aqueles que crêem, a nossa guerra, dia e noite, é contra isso. Nós temos cuidado, enquanto eles estão tentando liberar a maconha, liberar a droga, liberar tudo aquilo que é prejudicial à família, que é prejudicial à sociedade, nós estamos trabalhando dia e noite, oração, cuidando, recebendo pessoas na igreja, tratando, fazendo o discipulado, visitando, nós trabalhamos dia e noite por isso. O problema é que esse nosso trabalho é um trabalho que não aparece, a gente não vai mostrar, olha, estou aqui, a gente não faz questão de mostrar, está aqui, eu fiz isso na vida desse, eu fiz isso na vida daquele. Verdade. Mas nós trabalhamos isso. Eu, particularmente, sou o resultado disso aqui, de um trabalho de pastores, de membros, de igrejas, de oração, eu sou o resultado disso. Já conheceu o outro lado, né, pastor? Eu conheço o outro lado, né? Exatamente. Eu tive até num programa, até, eu não lembro qual foi a emissora, foi um programa nacional lá em São Paulo, o programa era Vejam Só. Estive lá num debate sobre isso, a pergunta era, há esperança para uma pessoa que foi consumida pela droga? Não é há esperança para uma pessoa como essa? E eu fui lá para defender que há esperança, a única esperança é Jesus, né? Então, eu digo, eu sou o resultado disso. Essa é a nossa guerra, na verdade, todos os dias, né? Inclusive, pastor Celso Costa está lançando agora em agosto o seu novo CD e DVD do Ministério Marcados pelo Sangue, pastor. Fala um pouco para a gente. Isso, dia 20 de agosto. E interessante que esse vai ser um dos maiores eventos que já houve na questão gravação de DVD e de CD, né? Nós vamos estar sorteando na noite lá três motos e um carro, né? Três motos e um carro? É, três motos e um carro. Que maravilha! Então, até que eu vencei, o Laerte já mandou buscar o carro, né? Fui lá falar com ele. Laerte da Recalve Ives. Já mandou buscar o carro, as três motos. Nós vamos estar apresentando isso aí num café da manhã. Então, nós vamos sortear três motos e um carro nessa noite. Vai ser no estacionamento da Arena da Floresta. Dia 20 de agosto. E o lançamento será também no estacionamento? A gravação na noite. Vamos gravar na noite. Ali vai ser a gravação, inclusive. O lançamento é depois. Nós contratamos duas empresas do Rio de Janeiro, uma de áudio e outra de vídeo. E vão estar trazendo toda a estrutura para fazer esse trabalho, né? Então, para nós vai ser um grande espetáculo nessa noite, né? Se Deus quiser. Olha, a concentração da marcha para Jesus acontece na Gameleira. Na Gameleira, que horas, pastor? Vamos começar. Eu creio que oito horas da manhã já está todo mundo por lá, né? A maioria. Para sair umas oito e meia no máximo, né? Oito e meia a gente está saindo da Gameleira. Então, peço até você que chegue mais cedo. Vai ser muito movimentado. Estou com a camisa da marcha. Inclusive, está aí a camisa da marcha. Muito bonita, por sinal. Verde e amarela. Marcha para Jesus. É uma benção, né? É uma benção. Gente, eu conversei aqui com o pastor Celso Costa, líder do Ministério de Louvor, marcados pelo sangue da Igreja Batista do Bosque, e um dos membros coordenadores da Marcha para Jesus 2011, um evento que quer levar a paz, o amor de Jesus, o amor de Deus, para toda a cidade de Rio Branco, para todas as famílias do Estado. Pastor, muito obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado você, Alan. Eu te agradeço e que Deus continue abençoando esse programa, que eu digo que é o melhor nessa área. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Amém. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso para todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã. Fiquem com Deus no coração.